Esse é o DJ CK, produzindo mais uma no mundo de Narnia A maioria das amigas da minha irmã A maioria das amigas da minha irmã Loquido da querendo citar A maioria das amigas da minha irmã Loquido da querendo citar Segurou? Oi, então solta a batida seca Então só... Não vá! E aí, seca, solta a batida e de novo Que eu queria que o putinho na mentira Tá querendo citar Abusadamente ela vai bater Ela vai sentando E aí, seca, solta a batida e de novo Abusadamente ela vai bater Ela vai sentando Ela vai sentando Ela vai sentando Ela vai ficando Ela vai sentando Abusadamente ela vem paterno Ela vem...